Tá valendo! Vamos lá! Atenção! Próximas perguntas! Eu não tenho noção do que tá aqui dentro, tá? Registra isso porque eu não tenho noção. Não me deixaram ver as perguntas que botaram aqui dentro. Estou sendo pega literalmente de surpresa. E antes que você me xingue, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui são perguntas retas objetivas. Peguei! Bruna Chihiro, quantas vezes reencarnamos? Quantas vezes for necessário até você curar? Tristeza, raiva, mágoa, ódio, ego, orgulho? Ok? Beleza! Próxima pergunta! A diferença entre ser gentil e se sentir obrigada a agradar os outros? Com certeza! Ser gentil é um estilo de vida. Você ser gentil com as pessoas. Agradar os outros é falta de amor próprio. Que você busca então que o outro endosse o seu amor quando você faz isso por eles. Boa! Mais uma! Mais uma! Atenção! Selianir Alves. Oi Aline! Tem um colega de trabalho que não gosta de mim e nem eu dele. Vixe Maria! Imagina como é que é trabalhar. Será que isso vem de vidas passadas? Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que sim. Principalmente se você não tiver um porquê você não gostar dele. Agora! Como resolve isso? Isso é assunto para a Aline Explica. Então pode ser assim caso de vidas passadas? Pode! Tu vem trabalhar isso ou pedindo terapia ou vem acompanhando esse canal. E galera! Se você gostou dessas perguntas deixe a sua aqui embaixo. Para que? Para que eu possa responder. E se você ainda não assinou o canal, aqui do lado tem um lugarzinho para assinar. Aqui embaixo tem um sininho. Clica lá. Marca lá o quadrinho. Se você está me acompanhando no Face. Clica na palavra curtir. Vai abrir um monte de palavras lá. Procura notificações. Clica! 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 Clica no notificações. E marca lá o que você quer ser avisado em primeira mão. Porque quem marca as notificações recebe em primeira mão antes de todo mundo. E se você quer que eu responda de uma maneira rápida e objetiva a sua pergunta é só deixá-la aqui embaixo. Te vejo na próxima quarta-feira da Aline Responde. Tchau! Tchau! Tchau!